Olá, bom dia a todo mundo. Hoje é dia 12 de setembro e a nossa meditação é baseada em Romanos capítulo 12, verso 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. A nossa meditação, então, é baseada nessa segunda parte do verso 13. Segui a hospitalidade. A hospitalidade, então, é vista aqui como um dom do Espírito Santo, da mesma forma que o dom de profecia, o dom de operação de milagres, de fé e todos esses dois. Uma importância muito grande. Na época de Paulo, viajar era extremamente perigoso e não havia muitos hotéis e lugares onde você poderia ficar. Então, Paulo e seus colegas e muitas outras pessoas estão viajando pelo Império Romano, evangelizando. E eles precisavam de lugar para ficar. Ele está, então, exortando a Igreja de Roma, uma igreja numa cidade muito grande e que, possivelmente, pessoas de muitos lugares do Império passavam por lá a abrirem suas casas para receberem irmãos. E aqui, ele está usando, numa outra versão, usa a palavra pessoas que vocês não conhecem, inclusive. Estrangeiros. A hospitalidade. Eu acabei de terminar uma etapa, várias etapas do caminho de São Tiago, de Compostela, no norte da Espanha. E você, quando você está caminhando, às vezes nove, oito, dez horas por dia, você percebe a importância de encontrar um lugar para dormir, para lavar a sua roupa, para beber um café, para quem gosta de café, um chá. A importância da hospitalidade, na época de Paulo, era tremenda. Os perigos também eram grandes, assim como hoje. E a gente é desconfiado, não é? Você não vai receber qualquer pessoa na sua casa. Mas a prática desse dom tinha uma importância muito grande para a expansão do Evangelho de Deus. Olha o que Hebreus, capítulo 13, nos fala, no verso 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. É uma carta escrita ao povo hebraico, um povo, então, os irmãos de origem hebraica, que conheciam muito bem a Bíblia deles, ou seja, o Antigo Testamento. Onde a gente vai encontrar histórias de pessoas como Abraão, como os pais de Sansão, que hospedaram seres celestes em suas casas. Inclusive, muitos pensam que muitas dessas visitações eram mesmo do Filho de Deus, antes da encarnação. A importância de acolher pessoas em casa, de sermos hospitaleiros. Reservarmos um lugar, um quarto. Aqui na França, nas casas, geralmente tem um quarto que nós chamamos de quarto de amigo. Enchambre d'ami. É aquele quarto onde você vai hospedar as pessoas que estão de passagem, as pessoas que vêm te ver, os irmãos, os amigos. Um quarto de amigo. Não um quarto de inimigo, mas um quarto de amigo. Um coração aberto. Nesse texto, a gente está vendo, até no início também, no texto de Romanos capítulo 12, que ele está falando de doar, de praticar o amor. Praticar o amor. É a prática do amor. Doando. Porque doar é mais importante do que receber no Evangelho. E aqui, alguns, sem saber, hospedaram anjos. A palavra anjo, inclusive, no Novo Testamento, é a palavra mensageiro. E hoje ainda, você pode abençoar pessoas hospedando mensageiros na sua casa. Tendo o coração aberto. A gente sabe que a vida é extremamente curta, como eu falei ontem. O tudo que a gente recebeu aqui, que a gente tem aqui, todo o material que a gente tem aqui, vai ficar por aqui. Inclusive, ontem, a gente perdeu uma pessoa muito querida de nossa família no Brasil, que há poucos dias antes de falecer, estava ali, estava bem, como disse minha irmã, e pronto. A vida passa muito rápido, não é mesmo? Que possamos utilizar aquilo que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu, para abençoarmos os outros. Porque o que mais a gente vai levar daqui? Nada, na verdade, não é mesmo? Sermos gentis com os outros, praticarmos essa hospitalidade, termos um coração de pessoas que praticam, que exercem, que saem correndo o texto de Paulo, é como se você saísse procurando pessoas para demonstrar hospitalidade. Primeiro a Pedro, capítulo 4, verso 9, diz o seguinte, sendo hospitaleiros, uns para com os outros, sem murmurações, minha gente. Aqui ele colocou algo que o Paulo não colocou, e que nem o escritor da carta aos hebreus colocou, uns aos outros. A Bíblia fala de amarmos uns aos outros, de perdoarmos uns aos outros. E aqui ele está dizendo que devemos praticar a hospitalidade uns aos outros. Eu sou hospitaleiro com você, você é comigo. Eu com você, você comigo. E isso cria um equilíbrio muito importante no reino de Deus. Devemos ser pessoas cheias desse desejo de sermos hospitaleiros, de termos o coração aberto. De repente, oferecer uma carona a alguém é exercer hospitalidade, levar o irmão na estação de trem, no aeroporto, de irmos além daquilo que se espera da gente. Convidar alguém para um almoço, para um jantar, preparar a mesa de uma forma maravilhosa, colocar flores. Eu sempre gosto de enfeitar as nossas mesas aqui. Colocar velas, como é a prática aqui na Europa, de coloridas, com flores, com perfumes. Hospitalidade. Fazer aquele bolo de arrempim maravilhoso a próxima vez que eu for ao Brasil, você pode me convidar. Aquela broa de milho, aquela feijoada. Hospitalidade. Uns para com os outros e sem murmuração. Porque se houver murmuração, tem que ser de bom coração, minha gente. De bom grado, de bom coração. Com o simples desejo de abençoar. Simplesmente. Você não está pensando que o anjo está anotando tudo lá para você ganhar uma coroazinha. Se você estiver pensando assim, cai coroa, cai pérola, cai tudo. Você perde tudo. Sem murmuração, sem querer receber algo em troca. Simplesmente para abençoar. E que Deus te abençoe. Simplesmente para abençoar. E que Deus te abençoe aonde você há um coração.